A incorporação da tecnologia é a parte mais evidente dessa mudança, que afinal, como os alunos ficaram distantes da escola, não houve uma outra maneira mais efetiva do que usar de recursos com mediação de tecnologia para chegar até eles. É lógico que isso explica uma parte do desafio, porque tem um conjunto grande de alunos que está excluído digitalmente dessas soluções. Portanto, se é verdadeiro o que eu acabei de dizer, por outro lado, não é verdadeiro para todo mundo, nem para todos os professores, e penso eu, nem para todos os alunos. Por isso que também, aqui no Espírito Santo, a gente implementou recursos pedagógicos que não tivessem a mediação de tecnologia. A sensibilidade que o professor passou a ter diante das características dos seus alunos é uma dessas questões. Afinal, a gente fala muito de educação integral, de um sujeito que deve ser pensado integralmente, mas nós não temos, muitas vezes, a exata dimensão da condição socioeconômica deste aluno. E agora não, agora nós passamos a nos dar conta de que o aluno não devolveu a atividade remota, porque ele não tem computador, de que sua família precisa, como metade das famílias da nossa rede, de cestas básicas. O segundo ponto também que a gente poderia destacar, e aí já mais pedagógico, é o trabalho interdisciplinar. Independente se com mediação de tecnologia ou sem mediação de tecnologia, mas o trabalho interdisciplinar passou a ser fundamental, até para aliviar a carga de trabalho do professor e a carga de atividades pedagógicas para os alunos. E, por fim, um terceiro ponto que eu destacaria é o uso de metodologias ativas. A gente aqui, no Espírito Santo, temos trabalhado com a metodologia de trabalho por investigação, o Fundamental 1, e o trabalho com projetos para o Fundamental 2 e o Ensino Médio. Então, o uso de metodologias ativas, no trabalho interdisciplinar, conhecendo a fundo as características dos nossos alunos que estão para além dos aspectos pedagógicos, e o próprio fortalecimento da cultura digital, tudo isso, em conjunto, foi realmente um grande ganho e, a meu ver, que veio para ficar no pós-pandemia. Todas as devolutivas que eu tenho tido das escolas são nesse sentido, de que a pandemia, apesar dos seus malefícios, ela pôde ser aproveitada e potencializada de uma maneira positiva pelas escolas na aproximação das unidades escolares com as famílias. Nós, no âmbito deste GT, tivemos como nosso principal produto, penso eu, o protocolo sanitário, a partir do qual, construído, claro, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, cada gestor escolar e cada gestor de rede pôde organizar a sua escola e a sua rede, do ponto de vista sanitário, administrativo e pedagógico. Então, isso foi construído a muitas mãos, acho que foi fundamental para dar um sentido de transparência, de pertencimento e, ao mesmo tempo, de um diálogo na construção de alguma coisa que era desconhecida para todo mundo, porque ninguém se planejou para o que estamos vivendo agora, naturalmente. Nós, como rede estadual, criamos o nosso plano de retorno. Nem alunos, nem tão poucos servidores, voltarão depois de tantos meses de confinamento, mais bem feito ou não tão bem feito, seja como for, mas não voltarão as mesmas pessoas, naturalmente, porque o isolamento, a depressão, a angústia, a incerteza, tudo isso, perfaz um conjunto de sentimentos que estão sendo cada vez mais comuns entre nós, e, por isso, precisam ser muito bem tratados. Então, a volta precisará ser, necessariamente, em qualquer rede, pública ou privada, municipal ou estadual, gradual, por etapas, com revezamento e cumulativa. Portanto, uma vez que o aluno voltou, dentro do revezamento, ele continua a vir à escola na semana seguinte. Então, a nossa ideia é começar pelos alunos do ensino médio, na primeira semana, viria metade do ensino médio, na segunda semana, a outra metade, e, da mesma forma, na terceira semana, a metade do Fundamental 2, a outra metade, na quarta semana, na quinta semana, uma metade do Fundamental 1, e na sexta semana, portanto, um mês e meio depois, a outra metade do Fundamental 1. completando, assim, todo ciclo em que, depois de seis semanas, todo mundo botou o pé na escola pelo menos uma vez. Então, a gente precisa, como gestores, encontrar soluções que sejam, teoricamente, consistentes, mas empiricamente também consistentes. A rede não se estruturava dessa maneira, para isso. Então, esse modelo híbrido implica numa combinação de atividades presenciais com atividades remotas. E aqui na nossa rede estadual, como eu já disse, semana sim, semana não. Teremos uma metade da turma em aula presencial e a outra remota, e na semana seguinte, o inverso. A ideia é que trabalhemos com temas integradores, ou seja, que haja temas que possam integrar a semana, a semana cheia e a semana vazia, como se diz em alguns lugares, ou a semana presencial com a semana remota, para que nós tenhamos um fio lógico entre essas semanas que vão alternando entre momentos presenciais e momentos remotos. É uma orientação para a equipe pedagógica da escola, os PCAs, os professores coordenadores de área, e os pedagogos em si, para que eles dividam a turma em grupos segundo os níveis de aprendizagem. Não dividir a turma fisicamente. Existe essa opção também. Ela seria muito mais complexa do ponto de vista da logística, então a gente teria que mexer basicamente na inturmação que a chamada pública fez. Seria um trabalho hercúleo que poderia gerar mais problemas. A inturmação é a mesma, mas do ponto de vista das ações ou de recuperação ou de reforço, porque nós temos aí, dependendo do nível de aprendizagem, essas duas frentes de trabalho, essas ações passaram a ser orientadas no plano de retorno segundo percentuais de aprendizagem. Então a gente dividiu em três grupos, quem aprendeu até 30%, quem aprendeu até 60%, quem aprendeu até mais de 60%, fazendo recuperação, reforço e aprofundamento.